Queridos assinantes do Serviço de Vídeos da MJTG Consultoria, a gente está começando mais um vídeo, mais um trabalho importante aqui, debatendo com vocês uma questão que já movimenta os nossos debates há algum tempo. A Fiat tornou oficial, nos últimos dias, o lançamento das versões 2019 do Mobi e do Uno. E vocês sabem, diante dos resultados de vendas que acompanham comigo quinzenalmente, da resposta cada vez menor que o público tem dado ao nome Uno, nos termos em que permanece no mercado, me parece muito claro, a mim pelo menos, me parece muito claro que a Fiat vem cometendo erros sucessivos, erros que justificaram a perda de uma liderança de mercado, que já vinha acontecendo há mais de uma década consecutivamente, erros que provocaram atritos com a sua enorme rede de concessionários, aproximadamente 550 distribuidores Fiat estão espalhados pelo território nacional, e no meu modo de entender, o Mobi, que é um erro conceitual, é um carro que não se justificou efetivamente o lançamento com esse nome, diante da perspectiva de um novo lançamento, vamos colocar assim, um blockbuster, como a Fiat pretendia que fosse o Argo, e tirando alguns lampejos, alguns momentos esporádicos, que não se confirmam no fechamento dos meses a fio, o Argo, que já tem um ano de mercado, completa agora em junho um ano de vendas no Brasil, definitivamente não se mostra um sucesso da maneira como a Fiat sonhava, esperava, imaginava. O Mobi, como um produto excepcionalmente de uma concepção de baixo preço, aliado a uma qualidade bastante questionável, sobretudo nas suas versões iniciais, você olha aí, o primeiro Fiat Mobi, que é o Mobi Easy, motor 1.0 Fire, ainda estamos sob o domínio do Fire na linha Fiat, ele parte de R$ 32.590, chegando com motor 1.0 Firefly e câmbio GSR, que é a nova denominação que a Fiat encontrou diante do nome queimado, que era o Dualogic, ele chega a surreais R$ 46.990, na sua versão topo de linha. Pior até do que isso, é manter o Uno, um nome fortíssimo, um nome histórico, mais de 30 anos de loja no Brasil, o Uno partindo aí no 1.0 Fire, R$ 42.990, e o 1.0 Firefly chegando a R$ 44.820, é surreal o que a Fiat faz com um dos seus nomes, porque isso é um patrimônio da empresa, né? Me parece claro que no segmento de hatches compactos, a Fiat tinha dois nomes consolidados, dois players de primeira página. Você que me acompanha sabe que eu chamo de produtos de primeira página os carros que frequentam o top 5 de vendas do mercado nacional, e a Fiat conseguiu, durante um longo tempo, ocupar essa página com o Uno e também com o Palio, o Palio que consegue, inclusive, numa situação excepcional, ser campeão de vendas em 2014, e em 2015, o primeiro ano do reinado do Chevrolet Onix, a disputa foi acirradíssima até o fim do ano, com o Palio chegando na segunda posição, ele que brigava na época pelo bicampeonato, entre os modelos, não consegue, perde para o Onix, Onix que então se estabelece como o modelo mais vendido, situação que ele desfruta, momento junto ao mercado, que ele desfruta até a atualidade. Então, manter o Uno nesses termos, com a premissa de, para um modelo 2020, trazer inovações expressivas, trazer motorização expressiva, inclusive sobrealimentado, volta de um Uno turbo depois de décadas, depois de quase 30 anos, voltando a ter um Uno turbo no seu portfólio, a Fiat me parece muito claro que comete equívocos, e nesse momento, manter o Uno, que está inclusive, frequentando posições fora, vejam os senhores, fora do grupo dos 50 modelos mais vendidos do Brasil, é um verdadeiro absurdo, apenas a título de comparativo, a gente vem aqui na página da Fiat Norte-Americana, e você vê que há um portfólio extremamente enxuto, extremamente enxuto, onde o Cinquecento, ele absolutamente comanda as ações, você vê que dos modelos todos citados aí, o Cinquecento e suas variantes são, então você tem o Cinquecento, o Cinquecento X, que seria uma viração fora de estrada, esse Cinquecento L, que é um modelo com espaço interno um pouco maior, o Cinquecento E, que seria uma viração esportiva, aí você tem o 124 Spyder e os modelos da Abarth, o sobrenome Abarth, que já foi muito marcante, inclusive na Fiat Nacional, a marca do Escorpião, então você tem o Cinquecento Abarth, que é um verdadeiro capetinha, e o 124 Spyder, agora, o detalhe que é preciso ser dito, é bom também haver esse senso de realidade, a Fiat norte-americana, ela é uma marca que tem um volume de vendas absolutamente inexpressivo, é uma marca terciária, no contexto das vendas norte-americanas, absolutamente não existe, a Fiat norte-americana, é um player absolutamente nulo, no que diz respeito ao volume de vendas, mas em todo caso, a estratégia da Fiat americana, nesse contexto, me parece mais sensata, do que aqui, a Fiat do Brasil, que disponibiliza o MOB, em seis versões, uma delas a topo de linha com câmbio automatizado, evidentemente que esses valores não são praticados no concessionário, você consegue valores abaixo disso, então você vê aí, por exemplo, o Comfort, que aqui aparece 35,700, lá aparece 34,900, e assim as ofertas são feitas, olha lá, o MOB Like, que aqui aparece por 38,890, no concessionário, você vai conseguir na faixa dos 37 mil, ainda assim, convenhamos que é muito dinheiro para pouco carro, e de qualquer maneira, o MOB continua extremamente dependente das vendas, para pessoas jurídicas, as chamadas vendas diretas, que nós abordamos aqui, exaustivamente, nos comparativos, junto, a Fenabrave, ok, e por que não, ter apenas um desses modelos, por que o MOB, com as 600 ou 700 unidades, que hoje o Uno, ainda vende no Brasil, se isso fosse convertido de imediato, para vendas do MOB, ele certamente, entraria no top 10, com bastante frequência, seria um player, efetivo do top 10, o que justificaria, manter esse modelo no mercado, enfatizando, as suas qualidades, de um modelo urbano, isso é, o baixo consumo de combustível, a perspectiva, de você ter a facilidade, de estacionar, em qualquer lugar, um carro pequeno, ágil, para a cidade, e que vai fazer, você gastar pouco, então, nesse momento, o Uno, inclusive, você observando aqui, você vê, uma, uma identidade, praticamente, nula do Uno, então, seria necessário, nesse momento, para a Fiat, o melhor a fazer, era tirar o Uno, de linha, por um tempo, e devolvê-lo, dentro da sua grandeza, da sua tradição, do nome fortíssimo, que construiu no Brasil, ao longo de praticamente, 30 anos, devolver o mercado, devolver ao mercado, um Uno, que pudesse, realmente, brigar, naquilo que ele está acostumado, que são os primeiros lugares, um carro, de volume, e não um carro, inclusive, nas tentativas, bizarras, que a Fiat fez, de tornar o Uno, uma coisa, que ele nunca foi, que era um carro, de uma categoria, acima, mal comparando, estatística, muito semelhante, ao que a própria, Volkswagen, adotou, com o App, e hoje, por consequência, infelizmente, o App, se tornou, outro peso morto, não tanto, quanto o Uno, mas se tornou, também, outro peso morto, no mercado nacional, então, é isso, para cientificá-los, desse, bizarro, lançamento, das versões, dos modelos, 2019, de MOBI, e principalmente, mais bizarro ainda, do Uno, e que, efetivamente, o preço, no chão de loja, não é esse, você consegue, esse Uno, Atract, próximo, aos 40 mil reais, abaixo, dos 40 mil, e, esse Uno Drive, que é com o motor Firefly, 1.0, tricilíndrico, duas válvulas por cilindro, você vai conseguir, aí, na faixa, dos seus 42 mil, ainda, assim, o Uno, vamos aguardar, se realmente, vier um Uno, novo, em 2019, já, como modelo 2020, vamos aguardar, se o estrago, na tradição, do nome Uno, não foi, suficientemente, grande, para impedir, que esse carro, volte a brigar, pelas primeiras posições, é isso, está aberto, aí, o espaço, para vocês, participarem, comentarem, deixarem, o seu entendimento, as suas visões, a respeito, desses dois modelos, aí, eu vou ficando, por aqui, um grande abraço, em todos, e até a próxima.